Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo e cês tão ligados! A parada hoje é rumo ao estralato com o garoto Wendrick, ex-Palmeiras, já assinou lá com o Real Madrid e a gente tem essa lixinha aí, ó, tentar ganhar o Hexa pro Braza, já começando nas quartas de final onde a gente foi eliminado pela Croácia na vida real. E, é claro, só vamos controlar o Wendrick. Sistema do Tite tem o Wendrick na esquerda, o Wendrick de centro-avante e o Rodrigo na direita, com o Neymar armando as jogadas. A número 17, bola tá rolando, vamos passar da Croácia finalmente com o Wendrick jogando, eu acho que dá, mano! Deixa o like se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, tem uma série incrível de DLS 23. A gente aparece aqui, ó, pra buscar o início das jogadas. Boa! Tocamos ali na direita, tem chegada aí do nosso lateral, ele devolve no Wendrick, linha de fundo, rolou pro Malvadeza! Vini! Vinícius Júnior! É 100 K.O., mano, a gente não vai brincar, vamos jogar sério e vamos tentar trazer esse Hexa finalmente. Já estamos aí no segundo tempo, né? Croácia não jogou bem, o Brasil também só fez aquela jogada com a gente. Vamos pra linha de fundo ou pro fight? Pra linha de fundo ou pro fight? Vai, Hendrick! Ah, cara! A gente ainda não tem tanta habilidade aqui no PES, né, com ele, pra fazer jogadas individuais. Ele não tem aqueles dribles especiais, mas quem sabe os que ele tem dá conta. Já chamou ali, protegeu, é o Modric quem tá vindo. Vai, Hendrick! Não tá dando, mano. Rola ela pro Rodrigo. Bate em cima, sobrou. E o Vini não pega. O Brasil tá se acovardando, né, velho? Tá voltando jogada lá pro Alisson. E a gente tem que buscar fazer mais. Quem sabe agora, ó, o Rodrigo já tá passando, o nosso lateral tá com ela. Toca, só vai. Vamos, Hendrick! Finta! Pra cima do Modric! Tem que ser na falta, velho! Não adianta não, croata! Ele fica pistola, mas o Hendrick é ensaboado. Ó, passou, velho! Passou, mano! Vai ter bola na área ou direto, hein? Tá de olho o Neymar! Fechadinha! Fechou o Rodrigo! É gol do Brasil! 2x0! Não vamos dar sopa pro azar pra Croácia. Não vai ter gol na prorrogação nos últimos 4 minutos. Ei, vida! Por que isso aconteceu na vida real? Neymar, tenta ali! É o toque de ladinho daquele esquema. Vai chegando, Alexandro, cruzamento! Caramba, velho! Era a chance de ouro. Tem mais brasa. Reta final do jogo. Abertura do Neymar. Neymar lançou. E é pro Rodrigo! Finalizou forte, mas foi pra longe. Cara, a gente não tá fominha, mas se der espaço, a gente vai tentar chutar. Adiantamos muito. E vamos, juiz! Fim de papo. Eliminamos a Croácia. Passamos, né? Passamos as quartas. O Modric só chora. E a gente vai pra semi agora. Se liga nos confrontos, manos. Argentina 4x1 na Holanda. A França 1x0. E Portugal 4x2 em Marrocos. Então, na teoria, só Brasil e Portugal que foram diferentes aí da edição verdadeira da Copa do Mundo. Às vezes eu fico me perguntando isso, cara. E se Brasil e Argentina se enfrentassem realmente, né? Se o Brasil tivesse passado pela Croácia. Você imagina como esse jogo seria lembrado depois de 100, 200 mil anos, cara? Imagina os caras lá em 3.023 falando do jogo do Brasil da Copa de 2022 contra a Argentina. Ah, por que não seria de verdade? Caímos ali, juizão deu vantagem. Tem bola pro Brasil no contra-ataque. Defesa argentina tá voltando. Dá pra lançar, dá pra correr. Vamos, vamos! Ô, Danilo! Cara, ganhou. Ganhou. Eu já ia xingar ele. Mas só que toca, demorou um pouquinho, quase que a gente tava impedido. Sofremos a falta e tem cruzamento. Ainda não finalizamos essa Copa do Mundo. O garoto segue no time. Vem bola do Neymar, fechadinha. Gente, é baixo, né? Então tem que ficar aqui na sobra. Vai mais uma. Capricha. Agora, velho. Agora não tem como errar. Limpou! Mais uma falta no ensaboado Hendrik. Bola parada e sempre é com o Neymar, né? Quem sabe dá um rebote ali, porque ele vai bater direto no travessão. Ih, caramba! Olha só o Messi. Lançou o Papu Gomes na cara do crime! Gol da Argentina. 26 minutos, Papu Gomes. Nessa bola do Messi, ó. Dá uma ligada na bola que ele enfiou pro Papu. Aí ficou fácil, né? O Marquinhos não deu tranco, não chegou de corpo. A Argentina faz fácil. Puxa a marcação. Tenta sair fora. Bora, bora, bora. Subiu o Vini. Tirou essa que era pra gente, hein? Olha o Hendrik recuperando. E ele tá marcando impedimento. Mas, cara... Ah, pegou no Rodrigo, velho. Tinha tocado nele. Teve falta ali mais uma, mas seguiu o lance. E vamos. Escapa, escapa do impedimento. Agora, mano. Agora no capricho. Vem, vem pra... Ah, vem pra frente, Brasil. Vem pra frente, Brasil. Bola recuada aí pro Ney. Neymar cavou a falta. E a frontal, né, velho? Naquele esquema. Juiz deu dois diacréscimos. Já estamos com cinco. Mas ele vai deixar o Neymar bater. E vamos ficar de olho. Vou até ficar aqui no rebote de longe, ó. Caprichou Neymar. Na barreira. O primeiro tempo já era, molecada. Tocou já à frente. É o Rodrigo no domínio. O Hendrik. Dois, dois, dois na área. Ele limpa. Toca pro Vini. Mas tá marcando um pênalti. Penalidade máxima em cima do Hendrik. Olha só a situação, mano. Garoto ali na sua primeira Copa do Mundo. Menor de idade ainda. Mas com um futebol de gigante. Ele chegou e cavou esse pênalti. Vamos olhar então, cara. Mano, o Neymar não pode perder. Vai Ney, vai Ney, vai Neymar Júnior. Neymar Júnior. Empatamos a semifinal. Jogo histórico contra a Argentina. Já vem pro giro. Já trabalha essa. É no Rodrigo. Olha o Paquetá. Devolveu pro Danilo. Do Danilo pro Hendrik. Vamos lá, cara. Resolve essa parada agora. Capricha. Ah, mano. Tentei cavar outro pênalti. Tá acabando o jogo, hein. Mano, três de acréscimo. Passei. Vai, vai agora. No talento. Quem tá na área. Mano, tá difícil. Otamendi vai por baixo. Faz a falta. Juizão deu vantagem. Seguiu o lance. Ele vai dar pênalti. Ele tá marcando. Mais um pênalti pro Brasil. Os argentinos vão à loucura. Olha o Di Maria. O Otamendi. Os caras chegando ali. Papu Gomes. O Bidu, mano. Emiliano Martínez também. Mas foi pênalti claríssimo. Juizão deu a lei da vantagem na falta que a gente sofreu. Vamos lá com o Neymar, cara. Ele tem que fazer. É agora. Mano. Vai. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai. 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 Neymar Júnior de novo pra eliminar a Argentina e nos colocar na final da Copa do Mundo. Olha o Neymar brilhando aí. E fim de jogo. Mais uma coisa que eu fico pensando. Imagina se isso acontecesse na vida real. Dois pênaltis. A Argentina ia chorar até no fundo d'água por 200, 300 mil anos. E vai da Brasa versus França. A França eliminou Portugal nos pênaltis. Então, mano. Se a gente perdesse aí da Argentina, daria novamente a final Argentina e França. Tá aí a conversinha do vestiário. O Paquetá aqui, mano. Tá dando papo reto pro time, hein. Bora ver se a gente consegue finalizar, né. O Hendrik tá jogando bem. A gente tá jogando bem com ele. Criando chances. Participando praticamente de todos os gols. Participamos, né. De todos os gols. Mas vamos ver agora se a gente finaliza. Já tem bola ali, ó. Vamos escolher. É o Rodrigo passando e tabelando com o Hendrik. Dois moleques aí, jovens, que tem muita Copa pela frente. O Kanté já chega apertando. A gente segura. Ô, vai aonde, Kanté? Vai aonde? O Lemar também tá por ali. Olha o Hendrik. Rolou na entrada da área pro Ney. Capricha. Cavou no Hendrik. E agora finalizamos. Ela tinha endereço. Mas tocou na defesa. Então, de certa forma, nem se conta a primeira finalização. Tem o contra-ataque ali com o Wembape. Cara, olha o contra-ataque, irmão. Olha o contra-ataque. Só vem. Só vem. Só vem. Tenta passar aí do Varane. Ele vai pra lá. A gente vem pra cá. O Rodrigo deu opção. Seguramos e tocamos. Bola com o Danilo. E que bola pro Hendrik. Vai fechando. Não tinha ninguém. O Vini tava marcado. Canetaça do Hendrik. Senhor, mano. Esse gol. Essa jogada. Tinha que ser gol. Tinha que ser na rede. Olha a canetinha do Hendrik. Ele veio quente. A gente só rolou. Tavam dominando. E abrindo o jogo. Rodrigo e Paquetá. Hendrik também vem chegando. Já pedimos. E agora, cara. Pro ensabuadinho do Brasil. Já passou do Varane. Quem vem mais. Quem vem mais. Toma. Toma. Ah, tinha dois. Aí fica complicado. Marquinhos. Tu já falhou, cara. Tu já falhou miseravelmente contra a Argentina. Agora olha o que ele me faz, cara. Olha a falta que ele comete em cima do Mbappé. Rente a grande área, mano. Quase dentro da área. Quase um pênalti. Aí vem bola direta. Com certeza. Na canhota. Na rede. Vai. Vai, Marquinhos. Vai. Faz mais uma cagadinha. França está martelando. Mas agora a gente tem o contra. E vamos. E só vai. Quem aparece aí para a tabela. Vamos aparecer. A gente já limpa. O Varane, vai. Estamos lisinho, lisinho. Olha só. Ele veio quente. E o Hendrick. Só aquele toquezinho de lado. Vamos receber essa. Está de frente ali. Mas tem muita gente. O Kanté desarma. Volta com o Paquetá. Ainda o Brasil. O Casemiro, o Rodrigo. O Rodrigo, o Rodrigo, o Hendrick, o Hendrick, o Hendrick. Golaço. Agora sim a primeira finalização dele. Já que a outra que a gente deu nessa final bateu em cima da defesa e não chegou aí na direção do gol. E um detalhe. É a primeira do vídeo, cara. A gente estava mais fazendo jogadas individuais e dando assistências. Mas ele pegou bonito demais. Na canhotinha. Na direita, aliás. Bola rasteirinha no canto. O Brasil conquista essa posse de bola. E está o Paquetá. A gente está aqui sozinho. Bola para o Vini. Impressionante. O goleiro francês segue a pressão brasileira. O Brasil cresce muito depois do gol do empate. Aí eu comi mosca. Rodrigo, Hendrick, Hendrick para o Danilo. Posição mais do que legal. O Rodrigo também está. Eu estou fechando. Rola, rola, Hendrick. Hendrick, Hendrick. Gol do Braza. Pode ser o do Hexa. Ele decidiu. Ele resolveu. Vou fazer gol na decisão. E se dane, mano. Ele repete os dois que o Messi fez na vida real. O Hendrick faz aqui. Bota lá dentro, moleque. Não perdoa, Hendrick. E a França está no ataque. Olha o Benzema. Batendo. E o Alisson defendendo. Reta final já nos acréscimos. Bola ganha. O Vini. Vamos, Hendrick. Disparei. Demorou tocar. Era de primeira, velho. A França vai ter mais uma chance. Ou quem sabe não. Acaba, juiz. Acaba, moleque. Levamos o Hexa. Se o Hendrick estivesse nessa parada, esquece, mano. Ele estava ensabuado. A gente jogou muito bem com o moleque. É ensandecido. Para a galera que está curiosa e está com muita saudade de mais um Rumo ao Estralato aí para o canal. Fiquem ligados, mano. Provavelmente vai pintar um tal de Perebinha Júnior. Quem lembra do pai dele? Deixe aí nos comentários agora. Enquanto isso, o Hendrick comemora com o Alisson, com o Marquinhos. E quem levanta a taça uca, né? Com o Thiago Silva. Ali está paulistão, mano. Porque está paulistão. Tamo junto sempre. E até a próxima. Marquinhos.